Joga o chefe pra cima. Ô Renato, vamos dar uma dica pra quem ainda não comprou o presente de Natal, ficar atento, acompanhar tudo, 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 que os comerciantes estão botando a maior fé que a turma vai gastar e vai comprar presente de bão no Natal. Vou pros netos, né? Tem um tanto de netos. Pros netos, vamos ver como é que vai ficar, né? Enquanto o cliente prepara o bolso, os comerciantes preparam o estoque. A Câmara de Dirigentes Logistas de Belo Horizonte espera que os consumidores gastem, em média, R$ 530 nas compras neste mês de dezembro. 7% a mais do que no último ano. Diferente um pouco da Black Friday, que são presentes para as pessoas mesmo, a pessoa compra pra ela mesma ou pra casa, o presente de Natal é um presente para os amigos, para a família, para os filhos, para os pais. Então é um presente mais emotivo do que um presente mais racional. As compras parceladas ainda são maioria, mas o dinheirinho a mais do 13º deve impulsionar as compras à vista. Nesse momento agora eu estou pretendendo para pagar à vista. À vista. É melhor do que cartão, né? E na lista de desejo estão roupas, brinquedos, acessórios, calçados e cosméticos. As vendas pela internet estão populares, mas por aqui o mineiro gosta mesmo é de pegar pra ver. Eu gosto de loja física, eu gosto de ver o produto, eu gosto, por exemplo, se for roupa, eu gosto de experimentar.